Epa! 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 Pra Santona! O barquete é na vaqueira pra o bar Vá para o banque na boiada Eu sou carraço, na cama eu sou fã O uísque, Hadi, burro e uma bolsura Eu sou cheira de dinheiro Galera viza a panha na pisada O barcoete é na vaqueira pra o bar Cama! Na bota, me come porra Fiz que é de duro e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do mapeiro Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira só e o chicote estala A mulher pra todo lado E bota em chapéu Tem loura, tem morena Dos lábios cor de mel O louco tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo e o cavalo selado E a mulherada grita, marca e vangado Só bebe no uísque, cerveja gelado E o vaqueiro correndo dentro da pista E secavala a lasão Quando chega na faixa, ela derruba o boi no chão Aqui é vaquejada, aqui é meu sertão E o vaqueiro correndo dentro da pista E secavala a lasão Quando chega na faixa, ela derruba o boi no chão Aqui é vaquejada, aqui é meu sertão Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira só e o chicote estala A mulher pra todo lado E bota em chapéu Tem loura, tem morena Dos lábios cor de mel O louco tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo e o cavalo selado A mulherada grita, marca e vangado Bebe no uísque, cerveja gelado E o vaqueiro correndo dentro da pista E secavala a lasão Quando chega na faixa, ela derruba o boi no chão Aqui é vaquejada, aqui é meu sertão E o vaqueiro correndo dentro da pista E secavala a lasão Quando chega na faixa, ela derruba o boi no chão Aqui é vaquejada, aqui é meu sertão Lurita! Lurita! Olho TV3 Começou a laquejar, deu a disputa acirrada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Até já decantado e quase toda mulherada Não arranjei outro amor Que nada deu certo, eu acho que ganhei um zé Foi logo o toque em valor Oh, 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 oh Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Baqueiro sem cavalo não derruba um goi no chão Eu sem você não dá coco Que cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Cajueiro sem cavalo não derruba um goi no chão Eu sem você não dá não Começou uma vaquejada, deu a disputa acirrada Eu aqui sem você é quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Até já decantado e quase toda mulherada Não arranjei outro amor Já que nada deu certo, eu acho que ganhei um zé Foi logo o toque em valor Oh, 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 oh Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba um goi no chão Eu sem você não dá não Mas cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba um goi no chão Eu sem você não dá não Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba o boi no chão E eu sem você não dá não E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba o boi no chão E eu sem você não dá não A partir de agora você passa o curtir e avanel seus teclados ao vivo Na live 2.0 Fazendo o TBT das vaquejadas Só estilizadas Bora vaqueiro, bora vaqueiro Te atualiza, te atualiza Apoio a vaquejada, não abandono por nada Sem vaquejar na tua crime, me prenda na vaquejada Foi prenda meu cavalo e gotisteira também Aprenda meu caminhão, só funcionário é mais de cem Equipe organizada, olha, não tá pra brincadeira Se mais começa quinta, só para segunda-feira Nunca me vou morrer Quinta na areia, se vaqueja na boquinha Já tô indo pra cadeia Quinta na areia, se vaqueja na boquinha Já tô indo pra cadeia Me prenda, seu polícia me prenda Sou criminoso, perigoso, tenho mais crime na agenda Me prenda, seu polícia me prenda Sou criminoso, perigoso, tenho mais crime na agenda Apoio a vaquejada, não abandono por nada Sem vaquejar na boquinha, me prenda na vaquejada Me prenda meu cavalo, pra gotisteira também Aprenda meu caminhão, só funcionário é mais de cem Equipe organizada, olha, não tá pra brincadeira Se mais começa quinta, só para segunda-feira Nunca me vou morrer Quinta na areia, se vaqueja na boquinha Já tô indo pra cadeia Nunca me vou morrer Quinta na areia, se vaqueja na boquinha Já tô indo pra cadeia Me prenda, seu polícia me prenda Sou criminoso, perigoso, tenho mais crime na agenda Me prenda, seu polícia me prenda Sou criminoso, perigoso, tenho mais crime na agenda Me prenda, seu polícia me prenda Sou criminoso, perigoso, tenho mais crime na agenda Mas a polícia me prenda Sobre-me em dois tempos Tenha mais crime na agenda Anda de carrão Tem casa de praia Viagem de avião Toma vinho com a gata Cartão sem limite Estourado no Instagram Pode ter quem goste mais Se eu não sou fã Quer saber a verdade Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto Eu sou tato de ver Ninguém não gosta Mas eu sou assim Eu sou mato do Nutella Eu sou mato do Raiz Não troco o interior Todo mundo sabe Eu sou mato do Nutella Eu sou mato do de verdade Não troco o interior Todo mundo sabe Eu sou mato do Nutella Eu sou mato do de verdade Eu não troco o interior Todo mundo sabe Eu não sou mato do Nutella Eu sou mato do de verdade Não troco o interior Todo mundo sabe, não sou maturro, ela sou maturro de verdade Anda de carrão, tem casa de praia, viaja no avião Toma um pinho com gata, cartão sem limite, estourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou pão A verdade deixa eu aqui mesmo, com meu jeito maturro, sou tatu e greve Ninguém não gosta e mais, eu sou assim, moro no interior Sou um mato com raiz, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou mato, eu não tenho, não sou maturro de verdade Eu não troco meu interior Todo mundo sabe, eu não sou mato, eu não tenho, não sou maturro de verdade Eu não troco meu interior Todo mundo sabe, eu não sou mato, tudo belo, eu sou mato, tudo de verdade, eu não troco o meu interior Todo mundo sabe, eu não sou mato, tudo belo, eu sou mato, tudo de verdade Eu não troco o meu interior E todo mundo sabe, eu não sou mato, tudo belo, eu sou mato, tudo de verdade, eu não troco o meu interior Todo mundo sabe, eu não sou mato, eu não sou mato, eu sou mato, tudo de verdade O Boi Caio O Boi Caio Cavalo de um milhão vou levando suar, que culpa tenho eu se é minha paixão A vaquejada mora no meu coração, tranco na mão direito, o boi desequilíbrio cai Valeu Boi, o vaqueiro é bom demais O Boi Caio, o Boi Caio Tranco na mão direito, o boi desequilíbrio cai O Boi Caio, o Boi Caio Nunca levei um zero, esse vaqueiro é bom demais E o Boi Caio, o Boi Caio Tranco na mão direito, o boi desequilíbrio cai O Boi Caio, o Boi Caio Nunca levei um zero, esse vaqueiro é bom demais A minha cama é de frente às vaias Parque de vaquejada no terreiro de casa A minha vida é do caminhão Cavalo de um milhão vou levando suar, que culpa tenho eu se é minha paixão E a vaquejada mora no meu coração, tranco na mão direito, o boi desequilíbrio cai Valeu Boi, esse vaqueiro é bom demais E o Boi Caio, o Boi Caio Tranco na mão direito, o boi desequilíbrio cai O Boi Caio, o Boi Caio Nunca levei um zero, esse vaqueiro é bom demais O Boi Caio, o Boi Caio Tranco na mão direito, o boi desequilíbrio cai O Boi Caio, o Boi Caio Nunca levei um zero, esse vaqueiro é bom demais Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.